Nós viveremos universo afora, trazendo dentro da alma a vida acesa, no ritmo da luz da natureza, que é a eterna vibração da eterna aurora. A dor, somente a dor nos aprimora, nos caminhos da prova e da aspereza, elevando a nossa alma na grandeza, da grande claridade redentora. Somos os lutadores peregrinos, sonhando pela estrada dos destinos, um castelo de paz, ventura e glórias. Sabemos do passado envolto em ruínas, que a luz do amor e as rudes disciplinas são as chaves das últimas vitórias.